Quando você é diferente, muita gente não entende. Você fica meio de lado, sem saber se vão gostar de você ou não. Às vezes, você apresenta uma coisa diferente e todo mundo começa a falar. Uns falam mal porque não conhecem. Outros elogiam a capacidade de ser diferente. Diferentes o bastante para fazer de cada caminho um caminho. Existem amores diferentes, tristezas diferentes, culturas diferentes, desejos diferentes, inteligências diferentes, emoções diferentes. Isso porque, na verdade, somos bem parecidos, mas totalmente diferentes. Você é assim. Você é assim. Você é assim. Agenda também. Jornal de Brasília. Jornal de Brasília. Simplesmente Diferente. Simplesmente Diferente.